Simplesmente pega e joga no lixo e diz assim Eu não posso te vender esse jornal, porque esse jornal é ótimo Aí me vinha na cabeça todas aquelas discussões que no Brasil surgem assim sobre levar o cliente a sério Afinal, eu queria gastar dinheiro, eu tive que pedir um favor para comprar Essa é uma experiência cultural importante De empresas alemãs, que isso aí não é um caso de recessão, não Não sou saído que estou falando isso Tem um brasileiro que morou há um tempo lá, sabe, mas que reuniu-se nos estados pitorescos? Você chama lá em brasileiro, né, em Berlim? Um brasileiro em Berlim? E ele identifica isso como comportamento médio, assim, geral Não todos, médio Das empresas alemãs Para a nossa cultura, nós diríamos logo, mas Pega esse jornal e me paga a metade do preço, né, de ontem, mas eu deveria, de ontem Quer dizer, essa preocupação como toda E não existia Aí nós discutíamos isso nos nossos seminários e doutorandos, chegávamos a uma conclusão A funcionária desta loja, certamente frustrada, indignada com as condições do trabalho Passa a não vender como uma forma de protesta Que no fundo, que no fundo vai gerar o que? Neste caso, a não venda de um produto A não venda desse produto, certamente vai fazer o avião caído Nessa lógica, nós vemos que em determinados aspectos A cultura brasileira de vender, ou a cultura brasileira de se relacionar com o ambiente Supera esse tipo de avaliação que eu tive Em vários casos da Alemanha Não foi só uma experiência, mas eu não posso aqui ficar citando, citando, citando As experiências por casos particulares Eu diria que uma das principais questões que cerca a nossa relação com a cultura Aquilo que as pessoas fazem e o jeito que elas fazem É o que nós chamamos de poder Eu diria que todas as relações sociais são uma forma de poder Nós não temos como escapar disso Certamente em todos os espaços nós temos relações de poder Mas a forma como nós constituímos este poder A forma como as pessoas participam nesse poder Ou eu diria, a forma como nós concebemos e nos relacionamos com o poder Ela é decisiva para o nosso jeito de pensar e para o nosso jeito de achar Eu acho que isso nós sempre chamamos de gestão Como é que vamos gerir algo? Gerir algo dentro de uma lógica que hoje algo nos chama de globalizar Eu diria que um dos elementos importantes Então no sétimo e oitavo agora, elemento desafio Quando falava em juntar o particular e o universal É que não basta mais aquilo que nós descobrimos com a época 92 e se tornou o lema Se dizia que tem que pensar globalmente e agir localmente Parecia que estava dada a solução Ter a cabeça no mundo e a ação no local Nas condições em que nós nos encontramos atualmente Onde nós temos uma interconexão mundial Das línguas, das moedas, das mercadorias Uma equiparação, portanto, dos diferentes jeitos de agir Nós temos que também pensar localmente e agir globalmente Parece que pensar e agir localmente e globalmente Tem sido assim o grande desafio dos últimos tempos Alguns tem falado que o tempo pode ser reduzido Que as distâncias se reduziram Que nós podemos viajar mais rápido, portanto E que a distância entre os países se diminuiu Outros dizem que o próprio jeito de nós pensarmos o tempo deve ser diferente Eu diria que a fundamental preocupação de todos os que trabalham com gestão E gestão que parece que tem a ver com pessoas sempre Tem sido essa dificuldade de trabalhar com a questão da intersubjetividade 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 quando falam o que as diferentes pessoas pensam Conseguir trabalhar os jeitos diferentes de pensar dentro de uma mesma estrutura A diversidade cultural é o que nós chamamos aqui com o foco disso Porque a cultura, ela se constitui muitas vezes em comunidades Mas não em sociedades Portanto nós temos em comunidades vários consensos Mas dentro de uma sociedade nós temos contradições Contradições básicas como na sociedade em que nós vivemos Que é a contradição da luta de paz Nós temos contradições, conflitos que são estruturais E que nós não vamos desenvolver dentro dessa estrutura A não ser que nós superemos essa estrutura Como fazer com que essas diferentes formas de diversidade cultural Constituída por diferentes comunidades Possa ser dentro de uma sociedade colocada a serviço da produção do conhecimento Parece que esse é um desafio fundamental Eu não vou aqui repetir aquilo que vocês certamente já devem estar cansados Que é necessário planejar Eu acho que eu vou só fazer uma crítica a isso aqui Que a capacidade de crítica é fundamental Eu venho de uma sociedade Há 5 anos eu venho de uma sociedade Onde quase tudo era planejado Mas tão planejado Que se nós, pessoas, não cumpríssemos os planejamentos estabelecidos A culpa é nossa O trem sai pontualmente 10 horas e 5 minutos Se eu chego 10 horas e 6 se for Portanto, a pressão toda do planejamento sobre nós Parecendo assim uma estrutura invisível Não do mercado Uma estrutura invisível de pressão para cima das pessoas Disciplinando a forma de ser A forma de se relacionar e a forma de agir no tempo Essa estrutura invisível Que é o exagerado planejamento de uma sociedade que, na minha avaliação Inclusive, tende a produzir o totalitarismo Foi essa sociedade que produziu o nazismo Tem que impedir as pessoas de inovar Tem que impedir as pessoas de, nas relações que estabelecem entre elas Mas conseguir pensar alguma coisa também Porque não tem jeito Está tudo fechadinho Nós temos extremamente tudo planejado E eu quero dizer para vocês Tem horas que o extremo planejamento parece que é um obstáculo Esse obstáculo porque ele não consegue reagir ou se relacionar com a forma que a realidade vai tomando Com as mudanças que vão acontecendo Tanto eu acho que aqui eu vou chover uma olhada se eu vou continuar falando do planejamento Mas eu queria que todo o planejamento tem a ver com gestão Tem a ver com como as pessoas se relacionam com ele Se é simplesmente uma estrutura que está colocada Então eu posso dizer que esse avião não é meu Mas se eu participo da construção desse planejamento Se eu sou parte dele como sujeito Então eu não posso mais dizer que o avião não é meu Porque se o avião cai, cai toda a nossa projeção que a gente queria Eu falei da transdisciplinaridade e falei da intersubitividade Uma outra característica que eu acho que é importante Que nós não precisamos criar problemas Os problemas estão aí Nós precisamos entender os problemas E entender os problemas dentro de uma realidade complexa Conseguir entender os problemas dentro da realidade que nós hoje nos encontramos Nos remete necessariamente para a junção de duas coisas Que para alguns são isoladas Que é a junção da impedia com a teoria Que é conseguir fazer aquilo que alguns pensadores históricos chamavam De conseguir oscilar entre o concreto e o abstrato Como é que é isso agora? Concreto e abstrato, né? Parece que está evidente O que é uma coisa abstrata? Deus, por exemplo, né? O que é uma coisa concreta? Um copo de água Tá bom, definimos isso Agora no momento em que nós olhamos para esse copo de água aqui E escondemos ele Não está mais um copo de água aqui Cada um de nós tem uma ideia do copo de água Portanto, agora tudo que nós falarmos desse copo de água é abstrato Mesmo que os outros estejam ali E o que é o tal de concreto então? Concreto certamente para nós Passa a ser a imagem que nós construímos de forma abstrata Daquilo que não está mais aí Que nós não enxergamos ou que não conseguimos vetor E poderíamos fazer a reflexão inversa também O abstrato Para alguns É uma coisa tão terrível Que parece que nem vale a pena discutir Pode ser a coisa mais concreta do mundo Por exemplo, é uma coisa bem abstrata O fato de eu toda manhã levantar e escovar o dente Se nós repetirmos sobre essa capacidade que nós temos de repetir as coisas E que não necessariamente nós precisamos pensar Eu vou levantar e vou escovar o dente Essa nossa capacidade de fazer isso pode ser uma coisa bem abstrata Portanto, se relacionar do abstrato para o concreto E do concreto para o abstrato É o único jeito que nós temos de conseguir entender a realidade complexa que nós entendemos Eu diria que não tem jeito de separar a teoria da prática Se a teoria é diferente da prática É porque ela é errada Nós podemos errar na teoria Sabe como é que nós vamos entender a prática? É claro que fazendo teoria sobre a prática Fazer teoria sobre a nossa experiência prática Fazer teoria sobre a nossa alivência Quanto tempo eu tenho agora? Tá bem Eu diria que esse, quem sabe, é um dos grandes desafios E que muitos pesquisadores descobrem lá no final Depois que for fazer o doutorado E acho que essa sensação também de... Tem alguém aqui que tá no último semestre? Não sei Certamente tem pessoas aqui que já passaram pelo último semestre Que já fizeram aquela formatura Que pra mim não dá pra se formar nunca Nós estamos prontos nunca Falando em educação e conhecimento Mas quando nós chegamos ao final Parece que nós estamos preparados Pra começar duro de novo Essa sensação De começar duro de novo Porque nós estamos realmente preparados É porque nós passamos por essa experiência E passar por essa experiência Quem sabe o doutoramento é uma coisa básica Nós poderíamos ter estudado mais sobre a nossa experiência Quem sabe isso seja produzir conhecimento Ter a capacidade de refletir as próprias práticas Aí, quem sabe isso seja uma coisa bem banal ou bem simples Claro, refletir as próprias práticas Mas não de qualquer jeito Refletir as práticas De forma que nós possamos construir uma prática mais qualificada do que ela é Para construir essa prática mais qualificada do que ela é Nós certamente temos que nos relacionar com os problemas E não achar que os problemas são um problema A forma de ter os problemas pode ser um problema, dizem alguns É claro que nós não podemos nos iludir e achar que o problema não é um problema Mas achar que a realidade não tem problemas Quem sabe seja um grande erro Projetar a realidade de forma que ela não tenha mais problemas Pra mim é ilusão Eu resumia para um jornal dias atrás qual foi a minha grande lição assim De Europa Dizem que eu voltei Sabendo distinguir Esperança e ilusão Alguns podem dizer que eu fiquei pessimista por causa disso Eu, às vezes, acho que eu estou mais realista Posso estar enganado na terra Mas, me parece que um pensador italiano chamado Tony Gramsci Disse uma coisa muito interessante um dia Ele disse Que sempre que nós vamos agir Nós temos que agir com otimismo Portanto, nós temos que ser otimistas na ação Tudo que nós fizemos, nós temos que ser otimistas Mas, na hora que nós vamos pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo Nós temos que ser pessimistas Por quê? Porque nós temos que ser capazes de considerar tudo o que pode acontecer Temos que ser capazes de criticar tudo aquilo Mesmo o que nós não queremos Que acontece Portanto, o pessimismo esse Da razão que alguns chamavam de teoria crítica Eu acho que continua válido A nossa capacidade de criticar a realidade Ela não nos torna pessimistas Quem sabe ela nos torne mais realistas Um dos pensadores ou Teóricos Contemporâneos Da Alemanha Considerado mais pessimista Da sua história Foi entrevistado Se dizia que depois do Nietzsche Depois do Schopenhauer Ele não podia nem ninguém mais pessimista Só que ele viveu a vida inteira fazendo crítica Fazendo Fazendo Pessimismo sobre tudo aquilo que as pessoas achavam que era uma coisa que Era esperança Tentando não criar confusões Mas Este homem no final da sua vida Quando perguntava sobre o que ele fez Ele disse o seguinte Eu passei a minha vida toda Sendo Sendo 80% Pessimista E 20% Otimista Mas eu vivi E agi Por causa desses 20% Então a capacidade Então a capacidade de manter O nosso olhar sobre a sociedade Numa perspectiva utópica De que as coisas podem vir a acontecer Não estão determinadas Parece que é um otimismo Que nós podemos ter Também na ciência Em qualquer área da ciência Por outro lado Sermos bastante duros Conosco mesmo E com aquelas análises que nós fazemos na realidade Porque elas podem ser inclusões Essa capacidade de olhar para a realidade E desconfiar tudo O que é dormir Eu sempre digo nas minhas palestras Que a pior coisa que pode acontecer É se no final Todo mundo Concorda comigo Certamente Isso É O que me impediria Se todo mundo Concordasse comigo De uma próxima intervenção Poder qualificar ela Então Não concordem comigo Tentem Questionar tudo O que nós Falamos aqui essa noite É importante Porque os desafios Que nós nos colocamos Não são os desafios De uma pessoa Que está dentro do avião Independente de quem é o avião Os desafios que nós nos colocamos São com relação ao conhecimento A forma como nós tentamos entender a realidade E aí Eu diria que a única função que isso tem É melhorar a vida da gente Se o conhecimento Não servir para melhorar a vida das pessoas Ele não tem sentido E se esse é nosso objetivo Melhorar a vida Melhorar a vida Então Certamente Todos esses desafios Que eu coloquei aqui São apenas assim Alguns Referenciais Ou algumas Ideias Que nós possamos Consumir Eles não estão soltados Tem quatro Jeitos diferentes De fazer ciência Na Europa Se eu posso aqui Resumir toda a minha Forma De lidar com isso Uma É conseguirmos falar De uma forma bem elegante De conseguirmos convencer As pessoas Não importa tanto Se nós temos sentido No que falamos Mas o que importa Nós podemos falar bonito Usar a linguagem De tal forma Que nós possamos Com essa linguagem Entender o mundo Essa seria a forma Que os franceses Inventaram E colocaram Para cima De toda a assim chamada Nação latina Ao bom chão Quem sabe nos influenciou muito O jeito de falar Pode ser tão Ou mais importante Como aquilo que nós falamos Um segundo jeito É o jeito É o jeito Que os assim chamados Saxônicos Colocaram o mundo a fora Saxônicos Quem são esses? Diria basicamente A Grã-Bretanha E os Estados Unidos também Esse jeito De olhar a realidade Ele se baseia muito Na gentilha Juntar vários fatos sociais Relacionar eles entre si E ao final Nós temos Conhecimento Muita Empiria Um jeito Que pra mim É muito Estranho ainda Mas que também Começa a ter Muita relação Com o mundo É o jeito asiático De ver as coisas Basicamente O jeito lipônico Eu não diria o que É lipônico O japonês Que seria Conseguir Amontuar um monte De dados E esse monte De dados Ou de informações Seria conhecimento Eu vejo que Este jeito Eu tenho pouca Sintonia Mas é uma forma De ver o conhecimento No mundo E eu fui Influenciado Aqui por um Outro estilo Que é o estilo teutônico Que é o jeito alemão De ver as coisas Influenciado pela Academia alemã Que diz que Conhecer É conseguir Dominar Ou entrar Num novo território Um território Mais qualificado Do que o anterior Portanto O básico De ser teoria A teoria De conseguir Entender a realidade E vê-la de outra forma Em função De um determinado Conhecimento Esses jeitos Diferentes De pesquisar Certamente Influenciam O jeito que as pessoas Encontraram De se organizar Em todos os ambientes Inclusive Nas empresas Esse jeito De se organizar E o jeito De se relacionar Com a realidade Certamente Agora passa a ter Um problema Com aquilo Que nós chamamos De ter uma linguagem Única no mundo O que nós Poderíamos dizer Que há em universal Que não é específico Que não é de uma Determinada cultura Mas que nos atinge A todos Eu tentei Nesses desafios Que eu avancei aqui Que pra mim São desafios Que valem Basicamente Para a construção Do conhecimento Portanto Que o nosso movimento Tem que ser histórico Tem que ter realidade Contra a história Temos que oscilar Entre a empiria E a teoria Entre o geral E o particular Entre o concreto E o abstrato Entre a teoria E a empiria Vermos que os sujeitos Todos tem uma forma Diferente de ver as coisas E desse jeito Nós podemos conseguir Muitos resultados Intersubitividade E transdisciplinaridade Eu falava aqui também Uma coisa que eu acho Que é fundamental Para todas as ciências Que é A procura A tentativa De querer saber Todo aquele sujeito Que pergunta Quer saber Que nós saibamos Fazer as perguntas Quem sabe A preocupação maior Não deve ser As respostas Quem sabe As perguntas Colocadas de forma Correta E que é o correto Já deveria ser Uma pergunta As perguntas Colocadas de uma forma Ou colocadas De outra forma São decisivas Para as respostas Que nós colocamos Portanto eu diria Que a capacidade De perguntar Do querer saber Do procurar Pelo conhecimento Essa é que deveria Ou poderia Certamente Nos influencia Ser O centro Da nossa Ação Universidade Por isso Estou muito feliz De estar retornando Ao Brasil De ter esse espaço Coletivo De nós termos Uma publicidade Crítica Que as nossas ideias Sejam confrontadas Que não fiquem Naquela teoria De um Ou de outro Mas que nós Possamos considerar Todas as teorias Essas preocupações Que eu passei aqui Nessa minha fala Hoje à noite Que elas sirvam De referência Para todos Os que se atrevem A conhecer a realidade O Einstein dizia Que isso é perigoso Mas ele dizia também Que viveria perigoso E quem Não se atreveria a isso Dizia o Einstein Então ele se atreve Certamente Esse risco Nós corremos O risco De poder Se enganar Mas principalmente A possibilidade De entender A realidade Porque entendendo A realidade Nós entendemos Um pouco De nós mesmos Muito obrigado Pela atenção De todos Essa noite aqui E agradeço O convite E fico feliz Que tantos Estudantes Estejam aqui Muitos deles No início Da procura Para o conhecimento Muito obrigado Na aula Inaugurado Curso de Administração Gostaria de comentar A magnífica professora Uma mentora Em mente Do circo Sempre É um prazer Estar aqui Nessa Tão considerada Na instituição Da mesma forma Cumprimento O meu amigo Pedro Entendendo Já tivemos Algumas caminhadas Juntos E algumas São as obras Um prazer Estar aqui Também Professor Adriano Que É meu afilhado Que me fez Um convite Para participar Junto de vocês Acadêmicos Médicos de Administração Muito obrigado Por meu convite Quero dizer a todos Que é uma satisfação Estar aqui E deixo também Um abraço Para vocês Professores Estarem aqui Que se chama Resistência Muito interessante Onde também Tive a oportunidade De tocar Sobre a minha viagem A Índia Eu Participe De um projeto Que é um projeto Do Rotary Um projeto do Rotary Internacional Ao qual me convida Profissionais generais Empresários Pessoas De uma certa Região Do Rotary A participar De uma viagem De estudo Então São pessoas Com até 40 anos Que podem Que podem De formados Fazer uma Minhaja Estadual Para o botão Do Rotary Esse programa Que vai se chamar Inger E eu tive a felicidade Então de participar Desse programa Juntamente com mais 4 pessoas Nós temos aí Um líder do grupo Que é O doutor Guim Ele é médico Cardiologista Participou Desta viagem Juntamente com o doutor Elaine Que ela é de 13 maio Mais duas Professoras De inglês Uma de horizontina E a outra De Santo Anjo Nós tivemos na Índia Então esse país Um país miste Um país milenar De uma cultura Tão diversificada De várias religiões E a primeira coisa Quando você chega Na Índia É Que se destaca De todos É que você É recebido De uma forma diferente E aí Já começa a preparação Porque no Brasil Quando você recebe Alguém dos menores Ou uma pessoa Na sua casa Você não tem um ritual A recebida sua E aí Existe um ritual Que é o seguinte É colocado Essa tendanda Que vocês estão vendo São flores Colocadas Nas pessoas E além disso É colocado também Uma tinta vermelha E também Um grão de alôs Então significa Que você Sempre vindo Na Índia E tem Uma frase Em inglês Que Ospedes A laicota Que Ospedes São que nem deuses Então Esse Esse tratamento Que eles dão As pessoas É O sistema Como Deus Estando na casa Dessas pessoas Então a gente Falou Nesse programa Nós falamos A nossa missão A nossa missão É a cada três Quatro dias Mudar de cidade Nós vivemos Em dois estados Na Índia O estado De Minha E de Jaca O estado Só o estado De Minha São 86 bilhões De pessoas Para vocês terem uma ideia A Índia Tem um ponto Dois Bilhões De pessoas Juntando a população Da Índia Com a China Nós temos Nós temos aí a metade Da população mundial Eu queria passar para nós Na primeira chegada Que nós chegamos em Nova Améria Que é a capital Estadual da Índia Nós estivemos então Numa estação de trem Que é muito diferente Uma estação de trem Na Alemanha Porque lá A correria é tão grande Tantas pessoas se batendo E a primeira impressão Que eu tive Quando eu cheguei Na Índia E essa foi a primeira viagem Que eu fiz É de um extremo caos Porque A quantidade de pessoas Que vivem sendo humano A quantidade de pessoas Que se vê nas cidades Nas ruas É algo assim Para nós Brasileiros É algo Tessoal Eu não me falava assim Alva Agora você vai Para uma outra cidade Mas não é uma cidade tão grande É bastante